Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Estamos aqui pela Rádio Folha FM 100.3, em Boa Vista, em vários cantos aqui da nossa cidade, do nosso estado de Roraima, e em Bom Fim, pela 94.7, minha gente. Muito obrigado pela companhia de sempre e de todos aqui no nosso podcast, que repercute as principais notícias do dia. Você, em qualquer lugar do estado, pode mandar uma mensagem para a gente pelo 999715300, com, quem sabe, sugestões de pautas, de matérias, de entrevistas, e, claro, tem a nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube. A gente está lá como arrobatvfolhabv. Fique aí com a gente, porque a gente vai falar sobre aquele processo de terceirização da saúde do estado, por meio do HGR. Tem também notícias de acidentes de trânsito. Esse final de semana, eu diria até que foi tranquilo, visivelmente tranquilo, né? Mas, claro, teve algumas ocorrências que a gente vai destacar aqui também. E, olha só, uma atenção aí para o pessoal da cultura, pessoal dos artistas que estão em busca de editais, né? Para poder serem... têm incentivos para poder ter o seu trabalho reconhecido, né? E trabalharem bem. E, claro, o pessoal que vai se preparar para o vestibular da UFRR. Fique aí que a gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar logo o nosso podcast de hoje. Eu chamei a Dina Vieira, minha chefe aqui da Folha de Boa Vista, que vai falar para a gente sobre as rachaduras que foram encontradas lá na ponte, sobre o Rio Tacutu, na fronteira do Brasil com a Guiana. Dina, fala para a gente se isso deve preocupar a gente nesse momento. É, né? A gente recebeu essas imagens, né? De umas rachaduras que apareceram na ponte lá, né? Ali mais do lado, assim, do acostamento, né? Quem acessar o site vai conferir lá as fotos direitinho. E a gente procurou o DENIT, né? Para saber a respeito se era uma preocupação, se essa obra já tinha... já estava sendo programada. Mas o DENIT nos informou que, pela rachadura estar do lado guianense, eles não podem fazer nenhuma obra lá. Mas os engenheiros ressaltaram que não há risco, né? Da ponte de Zabá, não há risco nenhum, a não ser que esse serviço não seja feito. E logo, né? E aí essa rachadura for crescendo. Mas, por enquanto, ainda ele disse que não há risco nenhum. A gente até entende, né? A preocupação do povo, né? Uma vez que essa obra, essa ponte já tem 14 anos de inaugurada, né? Então, assim, se já ter alguns sinais como esse, a gente espera que o governo federal do Brasil possa estar em contato com a Guiana para também resolver logo essa situação, né? Deixar de preocupar o povo também, que a gente viu aí, pelo menos na rede social, vai cair a ponte, não sei o quê. Mas aí, vale ressaltar, gente, são, apesar dessas imagens assustarem a gente, é o que os engenheiros do DENIT falaram que ainda, pelo menos ainda, não tem risco de cair, né? Vamos falar agora, falando ainda de trânsito, né? Envolvendo trânsito, teve uma ocorrência aí sobre um acidente envolvendo um motociclista e um ciclista, lá no bairro São Bento. Inclusive, esse motociclista chegou a ser agredido pela população revoltada com essa situação. Fala pra gente o contexto dessa briga aí. Foi aquela combinação que a gente vem falando aqui, comentando, né? Nos finais de semana, álcool e direção, que não combinam, sempre dá algo errado. Exato. Então, esse motociclista, ele tava embriagado, né? Ele colidiu com um ciclista de 15 anos, um adolescente, né? O rapaz tinha 35 anos, né? É, e o rapaz, o motociclista tinha 35 anos e aí, né, causou o acidente. A PM não informou o estado de saúde, né, da criança, da vítima. E ele foi detido pela população, né, que ficou revoltada, né? E aí, acabaram agredindo ele até a chegada da polícia, né? E após, quando a polícia chegou, a polícia ali fez cessar as agressões, né? E deteve esse motociclista aí. Esse final de semana foram muitos acidentes, né? A gente, graças a Deus, todos, acho que teve um com óbito, né? Mas os outros, né? Os postes da cidade sofreram esse final de semana. Eu vi vários acidentes na rede social, o povo se tacando nos postes. Nossa, que isso, gente. Então, assim, final de semana as pessoas, né, começam a beber e tudo, e aí perdem um pouco da noção. É, eu acho impressionante, né, como o pessoal aqui, ele anda descontrolado, né? Não sei se é uma realidade do Brasil, mas pelo menos aqui... A gente tem que falar, pelo menos daqui, de Roraima, né, gente? Que, pelo amor de Deus, a combinação de álcool com direção... E avenidas largas, o povo se empolga aqui, que as nossas avenidas são largas, né? São planas e vai embora. Como se não houvesse amanhã. Pois é, e eu acho assim, tem a questão aí, o pessoal reclama, ah, é indústria da multa, é radar por todo canto. Gente, pela maior educação, de boa parte das pessoas, não digo nem a maioria, porque eu não tenho nem dado pra falar disso aí, né? Mas existe uma parcela de pessoas que anda sem CNH, que não tem CNH, porque é complicado realmente, mas não justifica. Gente que não tem 35 anos, inclusive esse rapaz aí, que foi... Estava embriagado, se envolvendo nesse acidente, 35 anos e ainda não conseguiu ter uma carteira nacional de habilitação, né? Pelo menos foi o que a polícia militar falou pra gente, né? Mandou essas informações pra gente e até então você vê muitos casos como esse, né? De pessoas que não tem CNH, que não tem uma noção básica, né? De direção defensiva. Enfim, até mesmo quem tem CNH e comete infrações. Esse dessa motocicleta, ele tava todo errado, ele tava com licenciamento atrasado da motocicleta, ele tava sem CNH, ele tava embriagado e ainda causou um acidente, então... É complicado, realmente. Sem perdão. Pois é, realmente, né? Pois é, vamos esperar que essa realidade mude, né? E o pessoal tome consciência aí de que, principalmente, que álcool e direção não combina. É verdade. Obrigado, Dina, pelas informações e até a próxima aqui no Papo de Redação. Até a próxima. Atenção, estudantes! Esse recado é pra vocês, hein, gente? Porque hoje abriu o prazo de inscrição para o vestibular 2024 da Universidade Federal de Roraima. São 700 vagas distribuídas entre 38 cursos de graduação. Vale ressaltar também que há oportunidades para pessoas com deficiência, egressos de escola pública e também ampla concorrência, evidentemente, né? Os candidatos da prova integral vão ingressar na UFRR em 2024 e os candidatos da primeira, segunda e terceira etapas do processo seletivo seriado, né? Que é o PSS, que é o PSS, vão entrar em 2026, 2025 e 2024, respectivamente. A inscrição pode ser realizada pelo site da Comissão Permanente de Vestibular. E anota aí, você que está interessado, hein? O site é o cpv.ufrr.br barra seletivo. Anota aí. cpv.ufrr.br, aliás, arroba seletivo, hein? E a inscrição pode ser feita até dia 1º de setembro de 2023. A taxa custa R$ 70,00 para quem vai fazer a primeira etapa do processo seletivo seriado, R$ 80,00 para a segunda etapa e R$ 100,00 para a terceira etapa do PSS e a prova integral. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição online e o questionário socioeconômico, confirmar a inscrição, imprimir o boleto e pagá-lo até 5 de setembro. O candidato que quiser a isenção dessa taxa de inscrição, ele vai poder pedi-la até às 5h30 da tarde da próxima sexta-feira, dia 4, pelo site da Comissão Permanente de Vestibular da UFRR. Lembrando que você tem que ficar atento a todos os documentos relacionados ao vestibular 2024 nesse site aí da Comissão Permanente de Vestibular. As provas serão aplicadas exclusivamente em Boa Vista no dia 26 de novembro de 2023 e as informações completas estão no edital do vestibular que você pode conferir no nosso portal folhabv.com.br. Folhabv.com.br tem lá o edital para você conferir. Deixa eu falar ainda de edital ainda porque o Itaú Cultural abriu um edital para artistas de todas as áreas. Então tem música, tem teatro, tem um monte de áreas aí que o pessoal pode ficar atento. E para isso eu chamei o José Magno que noticiou isso para a gente na Folha de Boa Vista. Falar para a gente, José, qual é essa oportunidade? É uma notícia boa para os produtores culturais de Roraima. O edital do Itaú Cultural abriu a seleção para artistas visuais, artistas da música, design da moda, literalmente todas as áreas para o projeto do Itaú Cultural, o Rumos, que é um projeto de fomento à cultura, então ele vai lá e patrocina projetos de arte. E a equipe do Itaú vai estar aqui durante o mês de agosto para explicar e apresentar um pouco mais sobre o projeto. Os selecionados vão ter aí, a depender do projeto, da magnitude do projeto deles, até R$ 100 mil de apoio do Itaú para o desenvolvimento desse projeto. E é muito legal porque é cultura sendo incentivada. Vale ressaltar que nessa edição, é a primeira edição do Rumos do Itaú, que os projetos todos devem ser voltados para a cultura brasileira. É aí um incentivo à valorização da nossa cultura nacional. É a primeira vez que isso acontece nessa modalidade de edital. Sim. E está aí a oportunidade, as inscrições vão começar a partir de amanhã, terça-feira. E quem estiver interessado, basta entrar no nosso site lá, foliabreu.com.br, para conferir o edital e mais informações. Muito bom, fique atento aí, porque é uma oportunidade única para muita gente. Agora, ainda mais qualquer edital que é lançado para várias áreas, é porque geralmente tem um edital, vamos colocar o edital para música, para o teatro e tal. Esse aí vale para todo mundo. Realmente. Todas as áreas é uma boa oportunidade, né, José? Exatamente. Valeu pelas informações e até a próxima participação aqui, José. Até. E eu vou fechar com essa notícia que eu publiquei nesse final de semana no nosso portal foliabv.com.br, que, claro, já começou a repercutir, né? Mas sempre vale lembrar, até porque foi muito criticado esse modelo de gestão, que é a da terceirização do Hospital Geral de Roraima. O que você acha disso, gente? Participe aí e envie o seu comentário para o 999-715-300. 999-715-300. É muito 9, gente. É complicado, hein? E pela seção de comentários do canal do YouTube, para você falar da sua opinião sobre terceirizar os serviços do Hospital Geral de Roraima. Pois foi isso que a Secretaria Estadual de Saúde está tentando fazer, tentou fazer, num processo que começou no ano passado. E, nesse final de semana, nessa semana passada, a CESAL cancelou, revogou o chamamento público, né, que pretendia selecionar uma organização social para poder gerir o maior hospital público do estado de Roraima. E esse contrato valeria em torno de 430 milhões de reais ao ano, 35 milhões de reais por mês. E esse contrato valeria por 60 meses. O que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado, em abril, já tinha feito uma auditoria que apontou algumas irregularidades. Em aviso de revogação, a CESAL explica que a suspensão do processo não é apenas um eco das sugestões do TCE, mas uma medida que brota da discricionariedade da administração pública, que eu traduziria aqui, de vontade, da administração pública, né? Esses 430 milhões aí, para você ter uma ideia, é quase metade do que a saúde tem aprovado para esse ano, né? Então, em torno de um bilhão de reais para a saúde estadual, né? Para investimentos e tudo mais. E a CESAL, ela queria separar quase metade desse valor para poder dar esse dinheiro para essa organização social, gerir o Hospital Geral de Roraima, que é o principal do estado. A CESAL, ainda nesse aviso de revogação, disse que aguarda a decisão definitiva do órgão de controle, no caso do TCE, sobre o processo, e que a revogação é a escolha mais prudente para garantir a otimização dos serviços prestados e a satisfação da população. Como eu tinha falado da auditoria, e aí você me pergunta quais são as irregularidades, né? Em resumo, a auditoria do TCE apontou que o processo para contratar essa organização social restringiu a competitividade. São cinco motivos. Restrição da competitividade, assim, no sentido de ter mais empresas, mais organizações sociais para poder concorrer a esse processo. O TCE também apontou que não tinha aparecido o Conselho Estadual de Saúde sobre a terceirização, não tinha cláusulas essenciais na minuta do contrato. Minuta do contrato seria a prévia, né? Do contrato, né? Tampouco demonstração detalhada de custos do serviço. E não tinha também comprovação da vantagem para a administração. No aviso de revogação do chamamento, a pasta, a CESAL, nesse caso, reconheceu a necessidade de abranger maior participação de organizações sociais no processo e de aperfeiçoar a minuta do contrato. A CESAL também citou a necessidade de desvelar os custos e as memórias de cálculo das estimativas do valor do contrato. Sobre a participação do Conselho Estadual de Saúde, que faltava um parecer, né? A CESAL disse que, na fase inicial desse processo, houve uma sinalização pela continuidade da terceirização com a expectativa de que haveria discussão do assunto em plenária do órgão consultivo, o que não aconteceu. A CESAL disse que a revogação do chamamento visa facultar a revisão e aprimoramento do procedimento administrativo, almejando atender a todas as exigências de legalidade e eficiência com primazia, garantindo assim que as futuras contratações venham a resultar no atendimento mais propício e vantajoso aos cidadãos de Roraima. Aí você me pergunta por que a CESAL quer fazer isso, né? Lembrando que existe, desde 2020, uma lei estadual que permite a terceirização dos serviços de saúde. Inclusive, já foi feito algumas terceirizações na saúde pública do estado de Roraima e, no caso especial do HGR, a CESAL queria optar pela terceirização porque os motivos incluem questões burocráticas que tornam a gestão pública mais demorada, o que dificulta o cumprimento dos objetivos das políticas públicas e apontou exemplos, né? Como dificuldades de contratação ágil de profissionais. Então, queria agilidade aí para poder contratar profissionais sem passar por aquele processo demorado e burocrático como é na administração pública. E, com essas notícias, eu termino o papo de redação de hoje. Lucas Luquezzi aqui na apresentação e na produção. O apoio técnico, os trabalhos técnicos é de Rio Verreira, John Hudson, Adoão Figueiredo e Fabiano Lopes. Siga as nossas redes sociais. Eu, particularmente, estou como arroba lucasluquezzi no Instagram e a Folha está como arroba folhabv no Instagram, no threads do Instagram, no Facebook e no Twitter. e arroba tvfolhabv no YouTube, onde você pode participar e interagir conosco aí. Muito fácil, hein, gente? Manda mensagem aí para o 999-715-300 também que a gente vai tentar responder você da melhor forma possível e, quem sabe, a gente poder transformar suas sugestões em matérias aqui no Grupo Folha de Comunicação. Por isso, a sua participação é muito importante para a gente. Muito obrigado, galera. Até amanhã, se Deus quiser.